Na sexta-feira, dia 11 de maio, muitos foram os militantes e simpatizantes do PSD que estiveram presentes na cerimónia de inauguração da nova sede do PSD do Fundão. Miguel Gavinhos, presidente do PSD do Fundão, deu as boas-vindas a todos os presentes na nova sede do PSD e afirmou que aquilo era um espaço de todos e para todos. Diria que o maior património do PSD não são as suas sedes, as suas bandeiras ou os seus cartazes. O seu maior património são as pessoas. Por isso, esta será a sede de todos os militantes, de todos os simpatizantes e de todos aqueles que nos quiserem ajudar a construir uma sociedade melhor. Nesta cerimónia simples, mas marcante, António Carvalho, presidente da Distrital de Castelo Branco, referiu-se à frase de Manuel Frech, o futuro está nas vossas mãos. Porque unidos, com a vossa ajuda, com o vosso estímulo e com o vosso apoio, ninguém nos vai parar. A frase que aqui está patente e que aqui perdurará para o futuro é uma boa frase, é um bom lema para todos nós nos centrarmos naquilo que é essencial e importante para o futuro, não só do Fundão, mas também do nosso distrito. Paulo Fernandes, presidente da Câmara Municipal, referiu que o Fundão é um Conselho com características únicas. O Conselho do Fundão não é um Conselho qualquer, não é no contexto regional, como aqui já foi referido por vários intervenientes e também não é no contexto nacional. Nós somos efetivamente um Conselho com umas características únicas. Foi prestado uma homenagem ao ex-presidente da Câmara Municipal do Fundão, Manuel Frech, a atribuírem o seu nome ao auditório da nova sede. Manuel Frech agradeceu a homenagem e deixou uma mensagem a todos os presentes. que o nosso partido, que a nossa gente, que a nossa juventude, que as nossas pessoas continuem a trabalhar porque o Fundão precisa delas mais do que nunca, porque o país precisa delas e porque nós, apesar de às vezes não conseguirmos tudo, temos sempre estrelas que queremos alcançar. José Matos Rosa, secretário-geral do PSD, esteve presente e identificou a importância do partido para o futuro de Portugal. Nunca como hoje o PSD foi tão importante para Portugal. É o PSD que está a fazer o trabalho difícil para que Portugal volte a ser uma nação soberana, credível e competitiva. Cabe-nos a nós, neste momento, corrigir muitos erros do passado e, sobretudo, transformar o nosso país. E não tenham dúvidas, ou fazemos esse trabalho ou ninguém o fará por nós. O secretário-geral do PSD solicitou o apoio de todos para as eleições autárquicas do próximo ano e a contribuição do Fundão para se construir um Portugal melhor. E vamos ajudar de certeza o nosso companheiro Paulo Fernandes a renovar o voto de confiança no PSD. Porque foi o PSD que colocou o Fundão no mapa do desenvolvimento. E o futuro desta terra depende do trabalho também dos militantes do PSD. Eu sei que esta secção vai dar muitas alegrias ao PSD Nacional e a este distrito de Castelo Branco e também ao próprio Fundão. Nós queremos que o Fundão possa contribuir para combater as injustiças que Portugal construiu ao longo das últimas décadas. Aplausos. 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 Aplausos.